Olá, bom dia, boa tarde, não sei que horas são aí para vocês, aqui para mim são 8h52 da manhã nesse momento, mas enfim, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a Associação Brasileira de Ciência de Dados pela organização desse evento, por ter me convidado a participar, estar aqui com vocês no Data Science Week, é uma honra e é sempre bom interagir com o pessoal aí no Brasil que está interessado nessa área. O meu nome é Vanessa Bastos, eu sou PhD em Geoinformática, atualmente trabalho como Lecturer em Spatial Data Science, ou professora universitária aqui em Ciência de Dados Espaciais na Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. Hoje eu escolhi um tema para vocês que é muito próximo de mim, que é exatamente a questão da ciência de dados na visão geográfica, né? A gente até, é uma frase muito dita aqui, is spatial really special, que quer dizer, né? Os dados espaciais são de fato tão especiais quanto a gente fala, é isso que eu quero debater com vocês aqui sobre ciência de dados hoje. Então, vamos começar falando um pouco, né? Sobre mim, que vocês não me conhecem ainda. Como eu disse, meu nome é Vanessa Bastos, eu sou brasileira originalmente, né? Eu fiz o meu bacharelado em Geografia pela Unesp de Rio Claro, no Brasil. Depois eu fiz um mestrado em censuramento remoto pelo INC, em São José dos Campos, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e fiz o meu PhD na University of San Andros, na Escócia, em Geoinformática, tá? Eu concluí meu PhD oficialmente junho de 2019. Além disso, né? Depois de terminar o meu PhD, eu ainda tive um bom tempo de experiência aí com pesquisadora de pós-doutorado, entre dezembro de 2018 e maio de 2022. Então, eu atuei em universidades como Arizona State University nos Estados Unidos, a Universidade de Ciências Ambientais e da Vida na Polônia, que é a UPWR, University of Life and Environmental Sciences in Wrocław, na Breslávia, né? Na Polônia. E também fiz, ainda assim, um outro postdoc na University of San Andros, até que então, em junho de 2022, eu me tornei professora de Ciências de Dados Espaciais ou Geoespaciais, se você quiser ser bem específico para evitar confusão, aqui na University of Canterbury, na Nova Zelândia. A gente tem um curso, na verdade, que é de Ciências de Dados Espaciais, né? Dados Geográficos. É uma parte do nosso curso, da nossa formação de graduação em Ciências de Dados. Além disso, eu tenho um Instagram, que é o arroba GizDoctor, onde eu falo sobre Python aplicado ao geoprocessamento, geoinformática, né? Ciências de Dados Espaciais, para iniciantes, para quem ainda não sabe nada dessa parte. Tenho alguns cursos, né? De Python, o PyGel, o Beabá do Python, para o pessoal aprender Python pelas redes. E continuo aí pesquisando e atuando na área aqui, como você pode ver, pelo Google Scholar. Mas vamos lá. O tema de hoje nosso é o que a gente vai focar. Como eu disse, é um tema que muito me interessa, porque é a minha área de atuação, a Ciência de Dados Espaciais, né? Então, existe alguma diferença entre a Ciência de Dados e a Ciência de Dados Geográficos, ou Ciência de Dados Geoespaciais? O que vocês acham? Mandem aí no chat para eu poder acompanhar. Sim, não, talvez, é tudo a mesma coisa, dado é dado. E é essa visão que eu quero discutir aqui hoje com vocês. Então, me conta aí se você hoje pensa, qualquer dado é tudo dado? É igual ou não, é diferente, ou talvez não sei por onde opinar. Manda aí no chat. Então, vamos lá. O que eu penso quando eu penso em Ciência de Dados, né? A Ciência de Dados, ela vai se concentrar aí em encontrar respostas, gerar conhecimentos com base em dados, né? Sejam eles estruturados ou não estruturados. E ela busca aí comunicar esse esforço de gerar conhecimento e respostas. É uma área extremamente interdisciplinar, complexa, que requer habilidades técnicas, analíticas, interpessoais, de comunicação. Então, é um profissional bem completo que vai aí atuar nessa área. Quando você pensa em Ciência de Dados, né? Ou Data Science, em inglês, a gente está pensando aí na intersecção da ciência, da computação, da matemática e da estatística, e do domínio de conhecimento da aplicação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você está rodando um algoritmo, ou está fazendo uma limpeza de dados, que é específica para uma aplicação em finanças, ou específica para uma aplicação na área florestal. Você também precisa, se não você, alguém que trabalha com você, ter esse conhecimento do domínio, né? O conhecimento da área de aplicação, que é esse Domain or Business Knowledge. Agora, quando a gente pensa em Ciência de Dados geográficos, tá? Tem uma diferença. E qual que é essa diferença? Vamos lá. Na Ciência de Dados, a informação espacial, como, por exemplo, as coordenadas, ela é apenas uma variável adicional, ela não é o CERN, o CORN, é mais uma coluna que está ali. E isso, como consequência, o que acontece? Os métodos de análise e exploração de dados, análise de dados ou ferramentas, elas não são ajustadas para dados espaciais. Enquanto na Ciência de Dados Espaciais, a informação espacial, como localização, distância, interação entre amostras, essa parte espacial, esse componente geográfico, é o aspecto central dos dados. A gente nem pensa em analisar os dados sem considerar a localização deles. E, por isso, a gente emprega métodos e softwares que são especializados para armazenar, recuperar, explorar e analisar, visualizar e aprender com esses dados espaciais. Alguns softwares que são específicos da área são o QGIS e o ARQGIS, que são sistemas de informação geográfica. O QGIS sendo gratuito, o ARQGIS é pago. A família da ESRI ali, que tem o ARQGIS, tem o ARQMAP, tem o ARQMAP PRO, que, aliás, justamente pela questão da Ciência de Dados Geográficos, a família da ESRI, que é o ARQGIS, o ARQMAP, o ARQPRO, a ARQGIS Online, está, na verdade, migrando. Hoje em dia você tem integração entre os produtos da ESRI e o Jupyter Notebook já dentro do ARQGIS, por exemplo. Além de existir também a biblioteca, que é o ARQPY, que é basicamente uma forma de você chamar as funções específicas espaciais que estão dentro do ARQGIS pelo Python. E o QGIS também tem a integração com o PyQGIS. Enfim, quando a gente pensa aqui em Ciência de Dados Geográficos, a gente está pensando numa integração, intersecção um pouco mais complexa. Então, eu coloquei aqui. A gente tem toda a geografia que vai nos dar o conhecimento para lidar com as especificidades dos dados geográficos em si. Daí, nessa intersecção aqui entre geografia, estatística e matemática, porque a gente precisa quantificar os padrões e entender os dados, a gente vai ter a geostatística, que é exatamente a estatística e a matemática, mas com os métodos analíticos e ferramentas ajustadas para as características específicas dos dados geográficos, a gente vai ter o que eu chamei aqui entre a geografia e a ciência da computação, a gente tem um SIG aqui, mas é com C e é com C de propósito. Por quê? Dentro da nossa área aqui do geoprocessamento, ciência de dados geográficos, espaciais, a gente tem o SIG com S, que é o Sistema de Informação Geográfica. Mas o SIG com C aqui foi uma tradução minha do que a gente chama no inglês de GISC, que é Geographic Information Science. Então, em inglês, a gente tem o Geographic Information System, que é o Sistema de Informação Geográfica, que é o software, o GIS. E a gente tem o GISC, que é Geographic Information Science, que é a ciência das informações geográficas. Então, em inglês, eu coloquei SIG com C porque seria a ciência da informação geográfica, que é a interface entre a geografia e a ciência da computação, onde a gente tem os softwares, o desenvolvimento de métodos específicos e qual é o melhor workflow para analisar esses dados, por exemplo. E a gente tem aqui também o conhecimento do domínio ao qual os dados se empregam, se aplicam, que é toda essa intersecção aqui. Que nesse pontinho aqui, no centro, a gente tem a ciência de dados geográficos. Então, quando a gente pensa em ciência de dados geográficos, SIG com C, geoinformática também é um outro nome pelo qual é conhecido, ou geocomputação, aqui fora. Aqui a gente fala, como eu disse em DISC, Geographic Information Science, Geoinformatics, Geocomputation. Então, eu traduzi esses termos aqui para o português, uma tradução livre. A gente não está pensando no sistema, a gente está pensando na ciência. Então, não é o software só lá que a gente tem o ArqGIS, o QGIS, onde você vai, aperta os botões e tudo é gerado. A gente está pensando mais amplamente numa ciência de dados geográficos, que é a ciência por trás da coleta, armazenamento, representação e análise de dados geográficos, que, aliás, foi definida já lá em 92 pelo Michael Goodchild, que é um dos grandes nomes dessa área. Então, quando a gente pensa nessa área, a gente não está pensando só na aplicação do dia a dia, mas a gente está pensando na pesquisa sobre operações em sistemas de informação geográfica, a gente está pensando em análise de padrões espaciais ou geoespaciais, a gente está pensando na geostatística, na crigagem, análise bayesiana, modelos de visualização de dados, a gente está pensando na cartografia, qual a melhor forma de visualizar esses padrões também. Então, eu só quero deixar claro aí essa diferença, que a gente tem os sistemas e a ciência, e a maioria das pessoas quando pensa, pensa só no SIG, no software, e vai muito além disso, tem toda uma ciência por trás, e aqui, se vocês quiserem ler mais sobre o nascimento da Geographical Information Science, eu recomendo essa leitura aqui que eu deixei aqui embaixo para vocês. Mas vamos lá. Então, em termos de dados espaciais, ou também chamados geodados ou dados SIGs, o que a gente tem? A gente tem dados contendo informações espaciais, ou seja, localização. A gente tem dados que nos dizem o que e onde. Hoje, muitos dos dados que a gente tem, 80% dos dados quase são de natureza geográfica, e eles podem ser localizados. Esses dados têm função de representar o mundo real no mundo digital com vários níveis de detalhamentos diversos. em geral, eles são organizados em camadas que a gente chama de layers. Então, cada layer tem um tema e representa uma realidade, um pedaço específico da realidade. A gente está tentando modelar a realidade no mundo digital e tem modelos de representação para isso. Então, especificamente, quando a gente pensa em dados espaciais, a gente pensa em um dado que conecta um lugar ou localização na superfície da Terra a uma propriedade ou atributo daquele local naquele específico momento. Então, se a gente pensar que a temperatura do ar seria a propriedade nessas coordenadas aqui, acima do nível do mar, a localização, a 7 do dia 29 de 3 de 2009 é o tempo, era menos 25 graus o valor da propriedade. Então, aqui, a gente tem uma localização que está aqui em rosa sendo conectada a uma propriedade e o valor da propriedade no específico momento e tempo. Nesse caso, a gente está falando do pico do Monte Everest aqui. E esse é o conceito principal de geodados ou dados espaciais, é esse senso de onde, o que e onde. Não é só o que, é o que e onde. Algumas coisas específicas de dados espaciais, por exemplo, que às vezes as pessoas não estão acostumadas, é dados espaciais têm localização geográfica específica. Então, quando os dados são coletados, por exemplo, a gente tem um processo de georreferenciamento que nada mais é do que ligar cada dado coletado a um ponto específico na superfície terrestre. E daí, quando a gente vai representar esses dados na tela do computador, se você pensar a tela do computador e os nossos mapas são bidimensionais, duas dimensões, mas a Terra não é, é um volume, ela é tridimensional. Então, tem todo um processo de projeção desses dados da superfície, do volume tridimensional para a superfície bidimensional para a gente poder analisar. Isso aqui é muito importante, em geral, é uma diferença crucial entre o pessoal que trabalha, que vem, por exemplo, das ciências da computação e trabalha com ciências de dados espaciais e o pessoal que vem da geografia e trabalha com ciências de dados espaciais. Porque isso aqui, a parte de projeção de sistemas de coordenadas é um domínio muito comum para o geógrafo, por exemplo, ou para o técnico de geoprocessamento. Não é tão comum para o pessoal da computação em geral, porque não é algo que eles veem na graduação e estudam. Mas é algo extremamente importante quando trabalhamos com dados espaciais. Por quê? Dependendo da projeção que você usa para transferir essa superfície tridimensional para bidimensional, você distorce certas propriedades. A gente vai falar um pouco mais disso. e algumas projeções são melhores para certos países, certas áreas, certas regiões, certas aplicações. Então, isso é muito importante para diminuir a inacurácia, aumentar a qualidade dos dados. Quando a gente pensa em dados geográficos também, a gente pensa em dois espaços. Em geral, quando você trabalha na ciência de dados convencional, a gente pensa só no espaço dos atributos aqui. Então, nas propriedades, nas medidas que estão lá no nosso banco de dados, na tabela, onde for. Mas os dados geográficos, eles têm essa característica de ter o espaço de atributos, mas também tem o espaço geográfico, que nada mais é do que o nosso mapa, onde a gente visualiza, a geometria na qual a gente visualiza as propriedades. O espaço geográfico, ele pode ser bidimensional, tridimensional ou ter quatro dimensões também, porque ele pode nos dar a localização no espaço geográfico, no tempo também. Então, bidimensional seria latitude, longitude, ou x e y, tridimensional, latitude, longitude, altitude, x e y, z, e com quatro dimensões você teria latitude, longitude, altitude e t. Então, x, y, z e t, basicamente. Em termos de localização, existem algumas formas que a localização pode ser expressa nos dados geográficos. Então, a gente pode ter o que a gente chama de expressão explícita ou dados geográficos nativos, onde o que a gente tem são as coordenadas em um sistema específico. A gente pode ter a expressão implícita, que é basicamente a notação da localização dos dados, que comumente a gente tem por endereço, por nome do lugar, referências espaciais. Então, o endereço é o que a gente usa, né? 728 Colombo Street, por exemplo, que é uma rua aqui de onde eu moro. O nome do lugar, que pode ser biblioteca tal, é a referência espacial, ou tipo a 10 quilômetros da padaria X ou da fábrica. Em geral, na ciência de dados espaciais, a gente acaba trabalhando muito mais com a expressão explícita, com coordenadas e dados geográficos nativos. Embora exista uma parte que trabalha com essa expressão implícita, mas em geral, a gente acaba fazendo o processo de geocodificação, que nada mais é do que pegar essa expressão implícita e transformar para coordenadas que podem ser, então, importadas como dados geográficos nativos. Quando a gente pensa no sistema que usa localização explícita com coordenadas, a gente pensa em dados espaciais e nas medidas de localização que a gente pode usar. Então, a gente tem sistemas métricos, que a gente chama, que definem a localização usando sistemas de coordenadas e medidas de distância da origem desse sistema. A origem do sistema pode ser arbitrária, dependendo do sistema, e até um outro motivo para se atentar à questão do sistema de coordenadas e das projeções, porque a origem do sistema vai variar com o sistema específico de coordenadas que você escolhe. Por exemplo, você pode representar o território do Brasil em UTM, em Albers, então tem vários outros sistemas diferentes que existem, tem até catálogos que falam sobre isso, vocês podem pesquisar sobre os códigos EPSG, que são códigos que definem sistemas específicos com código numérico, e a partir daquele código numérico você acessa valores de geóide, elipsoide, projeção, que vão variar. Mas em termos de sistema métrico, o que a gente tem? A gente vai ter, em geral, um ponto de origem, a gente vai ter os nossos dados coletados, e a partir desse ponto de origem são gerados os eixos, e a localização dos dados é baseada na distância em relação ao ponto de origem. E quando a gente pensa em sistema métrico, dentro da ciência de dados espaciais, a gente tem dois sistemas principais, o sistema de coordenadas geográficas, que basicamente usa uma descrição tridimensional da localização na Terra. Então, a gente tem longitude, latitude e altitude. Então, a representação ainda está no globo ali. E a gente tem também o sistema de coordenadas projetadas, que projeta a localização da superfície da Terra em uma superfície bidimensional. Aqui, nas coordenadas projetadas, a distância, a medida de localização é dada em coordenadas ao leste ou ao norte, em geral, x e y, pode ser em metros, em pés, algum sistema métrico. Mas aqui, no sistema de coordenadas geográficas, a medida é em ângulo, porque a gente está em um sistema tridimensional. E isso acaba sendo um grande problema se você for rodar análises espaciais, por exemplo. E eu vejo por aí muita gente cometendo esse erro. Roda uma análise e daí vem um resultado que, por exemplo, a produção de cana é de 25 toneladas por um grau decimal quadrado. Não é algo intuitivo, não faz sentido, entende? Faz sentido para representar áreas grandes, quando a gente faz um mapa de uma área muito grande, quer representar. Mas para análise espacial, tem que ser um sistema métrico, não faz o menor sentido usar em ângulo. Aqui. Então, se a gente pensar no sistema de coordenadas geográficas, ou no sistema de coordenadas em si, eles são padronizados, estáveis, únicos. O sistema de coordenadas, tanto o geográfico quanto o métrico, eles vão usar uma referência tridimensional pré-definida e fixa. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que a Terra não é plana, mas a Terra também não é uma esfera perfeita. Na verdade, o formato da Terra se aproxima muito a uma moeba, ela é bem deformada. Mas, matematicamente, é difícil, se não praticamente impossível e custoso em termos computacionais, para definir o volume e a superfície que mapearia a Terra perfeitamente. Então, o que a gente faz? A gente aproxima o formato da Terra utilizando um elipsoide, que nada mais é, se você for pensar, do que uma esfera achatada nos polos. Então, ela é mais abertinha aqui e achatada nos polos. Então, essa é a superfície esférica tridimensional, o elipsoide, que é utilizado para definir locais na Terra. Então, a gente mapeia os pontos na Terra para o elipsoide, que é utilizado de sistema de referência para a criação dos mapas. os cálculos, quando a gente está aí no sistema de coordenadas geográfico, eles são razoavelmente precisos, mas são muito complexos, porque a gente está em três dimensões e porque, principalmente, está tudo em graus, é tudo medido em ângulos, então complica bastante. E, além disso, como eu disse, o que significa uma área de 25 graus quadrados? Você sabe imediatamente se isso é uma área pequena, se é uma área grande? Não sabe. É muito difícil de medir e compreender rapidamente áreas e distâncias no sistema de coordenadas geográficas. Agora, o sistema projetado de coordenadas já começa a facilitar, porque, assim, os pontos vão estar em coordenadas cartesianas, superfície plana, projetada. As coordenadas vão ser definidas pela origem, então a gente vai ter o x e o y. Unidades são lineares, geralmente a gente vai usar metros, pés, quilômetros. Os cálculos nesse sistema são simples, mas tem a questão da distorção, que é crucial na ciência de dados espaciais. Então, o que acontece? A gente está tentando, no sistema de coordenadas projetado, traduzir projeções de volumes tridimensionais, no caso a Terra, a nossa moeba, o nosso geóide ali, para duas dimensões. Quando a gente pensa nas propriedades matemáticas do sistema de projeção, eles só podem traduzir corretamente uma propriedade de unidade espacial. Então, geralmente, você consegue traduzir bem áreas ou ângulos ou distâncias ou linhas de curso reto. Você não vai conseguir traduzir todas essas propriedades de forma super apurada, super precisa quando você projeta do volume da esfera para o mapa. Então, o que acontece? se vocês forem reparar, geralmente, a maioria de nós está acostumada a ver só a projeção de Mercator, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas o mundo, na verdade, ele parece diferente em projeções diferentes, se você olhar. Então, nesse mapa aqui, se vocês olharem, o tamanho da Groenlândia e da Antártida, por exemplo, é... Nossa, aqui... Ups! da Antártida. O tamanho da Groenlândia e da Antártida, por exemplo, você acha que eles estão corretos? Eles parecem exatamente como estão no globo? E se você comparar o tamanho da Groenlândia, por exemplo, com o tamanho da África, você acha que, na verdade, está correto esse tamanho, que a Groenlândia é maior do que o continente africano? Na verdade, não é. Não é, né? A África, como continente, é muito maior que a Groenlândia. E o que acontece? Por que a gente vê dessa forma? A projeção de Mercator é uma projeção conforme, quer dizer que ela preserva o ângulo, a forma e a direção. É uma projeção que foi criada lá na época das grandes navegações e ela é muito usada nas cartas náuticas até hoje porque ela preserva linhas de curso reto, ela preserva os ângulos que delineiam ali a costa, o litoral de um país. Isso é muito bom para a navegação. Mas, se você for usar uma projeção de Mercator, por exemplo, para calcular a área total de países, está errado porque ela não preserva a área, ela distorce, tanto que a Groenlândia parece absurdamente maior do que a África e não é, entendeu? Então, é esse tipo de raciocínio também que é muito importante dentro da ciência de dados espaciais e, em geral, as pessoas que trabalham só em ciência de dados não pensam por trás disso. Outra coisa aqui, se vocês forem olhar, a distorção que a gente tem aqui no Sul com a projeção de Mercator especificamente, o que acontece? Ela é uma... Eu vou mostrar no próximo. Mercator, na verdade, aqui, como vocês podem ver, ela é uma projeção cilíndrica. E o que acontece? A ideia de projeção é que você envolve o globo terrestre com uma superfície que pode ser usada, então, para ser desdobrada e traduzir ali para o plano. A projeção de Mercator, ela vai... O cilindro, né, imaginário, vai tocar a Terra na linha do Equador. E, por isso, essa linha que é tocada é a área onde a projeção tem a maior... é mais precisa. Quando você... Quanto mais você caminha para os polos, né, o polo norte ou sul, a distorção das áreas, no caso de Mercator, é maior. Então, é por isso que a Groenlândia parece tão maior que o continente africano, por exemplo, tá? A gente tem vários tipos de projeções. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês terem ideia da variedade. Então, a gente tem projeções cilíndricas, onde um cilindro imaginário envolve a Terra. A gente tem a cilíndrica tangente, que só vai tocar em um ponto. A gente tem a cilíndrica secante, onde você tem dois pontos que são tocados por esse cilindro imaginário. Essas projeções podem ser desenvolvidas de tal forma que elas são específicas para uma região ou para um país. Por quê? Porque daí você manipula esse cilindro, rotaciona ele de tal forma que a área de distorção mínima seja exatamente onde o seu país está localizado. Então, você distorce menos as propriedades do país ou da região que você está tentando mapear. E esse é um outro motivo da importância de entender como projeções e sistemas de coordenadas funcionam para não ter esse risco. A gente também tem as projeções planares, que você tem um plano ali que simplesmente toca aonde você quer mapear, um plano secante ou tangente. Temos as projeções cônicas, que ao invés de cilindro você tem um cone que envolve. A gente tem as projeções descontínuas que são raramente usadas, mas elas existem e elas vêm dessa ideia que basicamente não é possível você achatar completamente a Terra em duas dimensões. Sempre vai ter alguma distorção, expansão ou rasgo, alguma distorção de área ou de ângulo ou de forma. cada projeção tem uma área que está em vermelho ali em cima com distorção mínima e as grades nacionais ou grids nacionais que são sistemas projetados de coordenada que são delineados, criados especificamente para certos países, elas são definidas de forma que a distorção para aquele país seja minimizada. Por isso que, por exemplo, a Nova Zelândia tem o sistema de coordenadas projetadas definido pela autoridade geográfica, cartográfica aqui, que é o oficial do país que é utilizado porque é o que tem distorção mínima. Da mesma forma que o Brasil tem o Sergas 2000 e também tem a projeção cônica de Albers que é usada para o país todo. Vocês vão ver nas determinações lá oficiais. Por quê? Vários países também têm. O Reino Unido tem o sistema britânico, o British National Grid, que é o sistema britânico de grid nacional que minimiza as distorções no Reino Unido. Outra coisa que é interessante e crucial em termos de dados espaciais é que quando a gente pensa na representação do espaço, como eu falei, a gente está tentando modelar o mundo real com base em informações digitais e no computador, a gente tem os layers e eles basicamente são de dois tipos na modelagem geográfica. A gente tem os objetos discretos que são modelados com o que a gente chama de modelo vetorial, ou seja, objetos que têm uma limitação específica, eles são discretos no espaço, a gente modela com pontos, linhas e polígonos. Eles têm localização específica, alguns exemplos em geral são características topográficas, objetos feitos pelo homem, casas, estradas, propriedades, lotes, tudo que tem uma localização restrita e específica. O outro modelo que a gente usa é para fenômenos contínuos, a gente chama de modelo matricial. A gente usa ele para representar propriedades que variam continuamente no espaço. Então, a gente diz que nesse modelo o valor do atributo é função da localização. Por quê? Se você pensar nos exemplos que eu dou aqui como altitude, temperatura do ar e umidade, em qualquer lugar do mundo hoje, você vai ter um valor de altitude, você vai ter um valor de temperatura do ar, você vai ter um valor de umidade do solo, densidade populacional, por exemplo. Então, essa ideia é de campo contínuo representando o atributo. Então, esses são os dois modelos principais que a gente tem, o modelo vetorial e o modelo matricial ou modelo raster também, como é chamado, que nada mais é que uma matriz com células que recebem valores e representam uma propriedade. Então, aqui, alguns exemplos de vetores e matrizes que a gente usa para representar o mundo por dados geográficos. Aqui, eu coloquei os pontos representando sensores de poluição, redes meteorológicas também, as linhas que podem representar as redes de estradas, polígonos que representam estados, as matrizes a gente tem imagens de satélites, são modelos rasters, modelo matricial, modelos digitais de elevação também seguem o modelo matricial. Quando a gente pensa no modelo vetorial, o que a gente está fazendo? A gente está representando o mundo real por um dos três tipos geométricos elementares na ciência de dados espaciais ou geográficos, que é esses modelos geométricos elementares colocados em locais específicos. Então, a gente tem pontos, são locais individuais, a gente tem polilinhas ou linhas que representam estradas, fluxos e trajetórias, a gente tem polígonos ou áreas administrativas para representar áreas de terra, corpos de água, lotes, cidades, tudo que é área. o componente geográfico vai armazenar as coordenadas de pontos ou os vértices dos polígonos ou das linhas. Uma questão muito interessante quando trabalhando com modelo vetorial é pensar na escala ou a generalização e simplificação da forma. Aqui embaixo eu tenho um exemplo. No mundo real, esse aqui é o prédio que a gente vê. Se a gente olhar em um certo grau de generalização, a gente tem os contornos desses prédios. A ideia é que a gente já tem o centróide desses prédios num outro nível de escala, ou seja, um outro nível de zoom, vamos dizer assim, e você pode generalizar essa forma até chegar a um bloco único que antes, na verdade, eram prédios individuais ou até no grupo de blocos ou simplesmente representar isso por um ponto. A ideia é muito similar com isso aqui. Prestem atenção nesse vídeo aqui. conforme você vai diminuindo o zoom na área, ou seja, você vai para uma escala que é de menor detalhe, o que acontece? Os vetores aqui no Google mesmo são generalizados, você enxerga menos detalhe. E o motivo para generalizar esses vetores, além de questão computacional, demanda, é a questão também de visualizar esses dados de uma forma que fique claro. porque imagina se nessa escala aqui que eu estou olhando para a cidade toda, eu tivesse todos os detalhes de cada ruazinha e de cada prédio. O mapa ia ficar impossível de visualizar, ia ficar muito cluttered, muito poluído. Então, a escala e a generalização ou simplificação da forma também servem a isso. Mas é importante saber que a generalização tem impacto direto nas nossas análises com dados geográficos. por quê? É muito diferente se você estiver fazendo uma análise de poder aquisitivo, por exemplo. Você pode fazer essa análise pensando no Brasil ao nível de bairro, você pode fazer ao nível de cidades, ao nível de estado, ao nível do país inteiro. Então, a escala, o nível de generalização ou simplificação da forma, ela tem que acompanhar a aplicação e a análise que você está pensando. Os formatos comuns para o dado vetorial, em geral, a gente fala do shapefile que está aí há muito tempo no mercado e eu acho que está começando a ser substituído, na verdade, pelo geopackage. Então, quando vocês verem, esses formatos são vetores utilizados por dados geográficos. Outro modelo que a gente tem são os dados matriciais ou raster ou também chamado imagem. que nada mais são do que dados espaciais com estrutura de grade. Como eu disse, ele cobre todas as partes da extensão da área de estudo com informações na forma de pixel. O pixel nada mais é que uma unidade que compõe o raster ou a matriz. Nesse caso, aqui eu dou o exemplo de um pixel quadrado com um metro por um metro de resolução espacial, que quer dizer que cada pixel desse na tela do computador vai representar uma área de um metro quadrado na área que foi imagiada na vida real. Quando a gente pensa em resolução espacial, a gente está pensando também na escala do dado, qual que é a escala que eu posso usar para criar informações baseadas nessa imagem. A gente pensa numa ideia de precisão descritiva. Então, tipo, qual é o tamanho mínimo para que um objeto imagiado ou representado pelo modelo matricial seja visualizado, ele apareça ali na minha imagem, na minha matriz de dados. A gente pode ter dados com várias bandas, RGB, mas tem infravermelho próximo, tem o SWIR, tem várias bandas, tem sensores multispectrais, se a gente for falar de imagem, tem sensores hiperspectrais também. Alguns exemplos são produtos de censuramento remoto, como imagem de satélite, aérea, superfícies contínuas, como modelos digitais de elevação, temperatura. Os formatos mais comuns de serem usados são o TIF e o Geo-TIF, então, se vocês verem, geralmente é uma imagem que é um raster. Aqui eu tenho um exemplo para vocês da diferença que faz você ter a resolução espacial. aqui é a mesma área representada com quatro resoluções espaciais diferentes, então, dois metros, um metro, oito metros e quatro metros. Então, é muito importante quando trabalhando com dados matriciais, observar qual a resolução espacial necessária para o seu projeto ou para a sua aplicação. Por exemplo, nessas imagens aqui, se eu quisesse mapear árvores, quero mapear copa de árvore individualmente, ou quero mapear os prédios, você vê que um metro até daria para se fazer, você consegue ver. Daí, dois metros, ainda dá. Quatro metros e oito metros, você já não consegue mapear individualmente copas e prédios. O que você vê, assim, essa aqui é uma área de floresta e essa aqui é uma área de construção. Então, isso é algo importante de ser levado em consideração também. Mas, além de tudo isso, o que é mesmo especial sobre os dados geográficos? Vamos lá, geográficos, quando modelando. Tem uma lei muito importante que é a primeira lei da geografia, a lei de Tobler, que diz que Waldo Tobler foi um geógrafo, e ele dizia que everything is related to everything else, but near things are more related than distance things. O que isso quer dizer? Que tudo está relacionado com todo o resto, mas coisas que estão mais próximas no espaço, elas estão mais relacionadas que coisas que estão distantes no espaço. E o que isso quer dizer? O que isso muda quando a gente está trabalhando com dados espaciais e manipulando esses dados? Vou dar um exemplo aqui para vocês e eu vou começar falando de processos e padrões geospaciais. Esse aqui é o exemplo da distribuição de uma doença que chama Kaori Dieback Disease. É a doença da Kaori. A Kaori é uma árvore sagrada para os nativos da Nova Zelândia, para o povo Maori. Ela é conhecida como o grande protetor da floresta. Eles consideram essas árvores como ancestrais deles e elas estão sendo contaminadas contaminadas por um patógeno que está matando essas árvores. E aqui a gente vê nesse mapa a distribuição de áreas para qual o patógeno foi testado e acharam um resultado positivo. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê a diferença entre processo e padrão. O processo geospacial, o que é? Um fenômeno espacial que resulta em um padrão espacial observável. e o padrão geospacial é a distribuição espacial das observações de um processo geospacial. Ou seja, o que a gente vê nos nossos dados aqui nesse mapa é o padrão geospacial, a gente não vê o processo. O processo geospacial é a descrição de como o padrão geospacial pode ter sido gerado. Então, o que a gente fala? A gente diz que um padrão geospacial é uma realização, isso no centro estatístico mesmo, a realização de um processo geospacial. E um processo geospacial é a descrição de como o padrão geospacial pode ter sido gerado. Então, quando a gente olha os dados no mapa, a gente vê o padrão e o que a gente quer é entender o processo. Então, por exemplo, a gente quer entender por que as árvores infectadas estão onde estão, qual que é o processo por trás da distribuição espacial por certas localizações. E o que acontece? Em geral, as ferramentas que a gente tem para entender o processo, a gente usa modelagem, a gente usa modelos, modelos estatísticos para tentar entender o processo por trás da distribuição do padrão de dados. Mas e daí? Qual que é o problema com isso? Bom, o problema é que se a gente for usar a metodologia da ciência de dados tradicional, ela se baseia na estatística tradicional. E a estatística tradicional, ela assume aleatoriedade a aleatoriedade espacial completa, ou complete spatial randomness, como a gente fala aqui. O que que isso quer dizer? Que os dados são distribuídos aleatoriamente, de forma aleatoriamente pura e aleatória. A localização não importa. Então, nesses modelos de estatística tradicional, tem duas premissas principais, igual probabilidade, ou seja, todas as localizações têm igual probabilidade de contaminação, no caso da doença da CAURI, ou seja, o processo estacionário. E a outra premissa é que todas as localizações são independentes entre si, ou seja, o processo é o mesmo em todas as localizações, independentemente de outras localizações, não tem interação. Em geral, essas premissas não são verdadeiras para processos e dados geoespaciais. Então, se você modelar um processo geoespacial com estatística e modelos tradicionais, você está ferindo as premissas do modelo. E o que eu quero dizer com isso? Está errado. Entendeu? Em geral, os processos geoespaciais, eles seguem uma tendência que eles ou estão dispersos no espaço ou eles estão agrupados em clusters. Então, não dá para modelar com as premissas da estatística tradicional. Então, existem alguns desafios cruciais quando a gente trabalha com dados geoespaciais. Então, processos geoespaciais, eles não são aleatórios. As localizações estão conectadas. Então, a gente fala de algumas propriedades. Uma das principais é o que a gente chama de autocorrelação espacial e dependência espacial, que vem da primeira lei da geografia, que tudo está relacionado, mas que coisas mais próximas são mais relacionadas do que coisas mais distantes. Um exemplo que eu mostro aqui para vocês dois, na verdade, aqui a gente tem a precipitação anual média na Nova Zelândia. O que você vê? Que, em geral, áreas muito próximas têm precipitação média muito similar. Esse é o conceito de autocorrelação espacial. Áreas próximas vão ter um valor de atributo próximo. Aqui a gente tem exemplo de expectativa de vida por divisão interna de países, estados, regiões, no caso do Brasil, aqui os estados americanos. E o que você vê novamente? Que, em geral, há uma tendência espacial onde as áreas mais próximas têm expectativas de vida parecidas. Então, o padrão de autocorrelação espacial está ali. A primeira lei da geografia está ali. As localizações estão conectadas, elas são similares. O outro desafio é que processos geospaciais não são aleatórios, ou seja, a localização importa. A gente tem a não estacionariedade e a heterogeneidade. O que isso quer dizer? A não estacionariedade quer dizer que as relações não são constantes no espaço geográfico. Um exemplo muito claro. Vamos dizer que você foi contratado como cientista de dados para modelar o efeito da presença de garagem no preço de imóveis. Certo? E você pode modelar isso com uma regressão linear simples ou qualquer outro modelo que não leva em consideração a localização. Mas o que acontece? Se você fizer isso e depois você for olhar os resíduos desse modelo e você plotar eles num mapa, você vai ver que os resíduos têm autocorrelação. O que eu quero dizer? Você vai achar áreas com resíduos muito altos e áreas com resíduos muito baixos. Eles vão estar no mapa com áreas de resíduos muito parecidos e não deveria ser assim. E por que é assim? Se você for pensar, por exemplo, no valor que uma garagem vai agregar num imóvel na área central, é muito maior o efeito do que num subúrbio. Por quê? Porque no subúrbio você tem lugar para estacionar em qualquer área. Na cidade você não tem. Então, o efeito, o valor da presença de garagem é muito maior. portanto, em termos espaciais, o efeito de você ter uma garagem no quanto o seu imóvel é valorizado, ele não é estacionário. O efeito se modifica, é dinâmico através do espaço. E se você modelar isso desconsiderando essa característica, o seu modelo não vai estar correto e ele não vai ser tão preciso, porque ele está desconsiderando exatamente a característica geográfica do dado que, na ciência de dados espaciais, é o centro ali. Outro ponto importante é o que a gente chama de heterogeneidade, que quer dizer o quê? Que a distribuição dos atributos, dos valores, das características, não são homogêneas no espaço geográfico. Um exemplo, títulos da Copa do Mundo. Se você for modelar isso, a distribuição é heterogênea, porque não tem um valor, o título de Copa do Mundo não é distribuído através do globo igualmente, são apenas alguns países que tem. E o que acontece? Bom, eu já falei para vocês que tem que considerar a autocorrelação espacial, tem que considerar a heterogeneidade, a não-estacionariedade. Mas e daí? Agora que você sabe disso, o que você vai fazer com isso? A gente tem métodos específicos, os métodos geoestatísticos, que são basicamente o quê? Métodos estatísticos que foram estudados, criados e adaptados para considerar as especificidades dos dados geográficos. Então, a gente tem, ao invés de usar uma regressão, por exemplo, no caso de calcular o efeito da garagem no preço, você pode usar uma regressão geograficamente ponderada, que vai ter coeficientes que variam no espaço para considerar as especificidades do fenômeno geográfico. Ou seja, você não vai ter só um coeficiente para a sua regressão, você vai ter vários coeficientes variando no espaço para diferentes variáveis. A gente pode utilizar a crigagem, que é um grupo de métodos, na verdade, que a gente tem vários tipos, onde você tem uma função lá, o semivariograma que vai descrever como que essa variação espacial acontece e vai ajudar a criar essas superfícies de tendência, a criar esses modelos que consideram a variação no espaço. Esses são dois exemplos e tem vários métodos, eu poderia ficar aqui falando, mas eles são muito específicos, então vale a pena ir lá estudar. E eu trouxe também uma tabela que dá uma ideia aqui, que eu achei que está aqui a referência para vocês, mas se você for pensar em termos de machine learning, aprendizado de máquina, a gente tem aqui os métodos convencionais e os métodos que são mais apropriados para análise espacial, então a regressão linear, a gente pode usar empírica, crigagem empírica veisiana, a gente tem regressão com árvore de decisão, então tem os equivalentes aqui, que são interessantes interessantes para você começar a entender quais métodos podem ser utilizados, aqui não é correspondência direta uma linha com a outra, então aqui você tem o grupo de modelos de regressão que são utilizados para dados não espaciais, modelos de regressão que podem ser usados para dados com características espaciais, classificação, mesma coisa, cluster, a mesma coisa, então o meu convite para você hoje é, pensa na última análise de ciência de dados que você fez, pensa em qual seria o componente espacial dela e como você poderia atualizar, mudar essa análise e se você for corajoso ou corajosa o suficiente, vá lá, substitua por um método que é apropriado para análise de dados espaciais e volta para me contar se melhorou a performance ou não, porque eu tenho certeza que vai sim melhorar e não só vai melhorar como vai te dar melhores ideias do que fazer com aqueles dados e o quão úteis eles podem ser, porque se você pensa, por exemplo, no uso de análise espacial para prospecção de clientes, quando você roda num framework de ciência de dados gerais, o que você vê em geral é um valor ou um grupo de valores de saída, mas na ciência de dados espaciais você vê a variação de áreas, o que é crucial quando você está pensando em business intelligence, por exemplo. Mas é isso, esse foi o meu convite para vocês e em resumo, o que eu tenho a dizer? Nem sou eu, o Robert Raining, mas alguns indivíduos podem argumentar que os dados geográficos ou espaciais não são diferentes dos dados X, Y, Z, mas sim, os dados espaciais eles são sim especiais, a localização importa baseado em características empíricas, características dos dados, dos fenômenos, os eventos próximos são mais correlacionados entre si, a autocorrelação espacial fere premissas estatísticas dos modelos tradicionais e se a premissa é ferida você não deveria estar usando aquele modelo, portanto, os dados espaciais exigem técnicas especiais para resolver problemas de autocorrelação e à medida que o software melhora, e aqui eu vou até adicionar o que o Robert Raining disse, à medida que o software e as capacidades de programação, porque o software hoje em dia é uma ferramenta, mas a gente está numa direção que quando a gente fala ciência de dados espaciais a gente está indo para a programação, na verdade, o software ainda é usado, mas ainda não estão no âmbito de ciência de dados espaciais, mas no âmbito de geoprocessamento, quando a gente pensa em ciência de dados espaciais, a gente está pensando em Python, em R, em Java, qualquer outra linguagem aí. À medida que o software melhora e é capaz de lidar com dados espaciais tridimensionais reais, o conhecimento desses modelos específicos vai se tornar cada vez ainda mais importante. Eu deixei aqui o link para vocês desse capítulo que é The Spatial Nature of Spatial Data, A Natureza Especial dos Dados Espaciais, do Robert Heining. Então, vocês podem ir lá e ler. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, está aqui, fica aqui o meu Instagram para vocês entrarem em contato, o GizDoctor, você pode escanear o QR Code, manda as perguntas para lá. Eu não sei se eu vou conseguir estar ao vivo na sessão com vocês, porque eu moro na Nova Zelândia e são 16 horas de diferença, mas se eu tiver eu também respondo aqui no chat. E até mais, pessoal, foi um prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tchau, tchau.